Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só Sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, visitas Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais E o meu melhor lugar sempre é você Não vai não Não vai não Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo